O exaustor fixo modelo EF200T foi desenvolvido para coletar resíduos de pó em máquinas de médio e pequeno porte. Com potência do motor de 2CV, este equipamento desenvolve uma vazão máxima de 34 metros cúbicos por minuto e uma pressão estática máxima de 294 milímetros coluna d'água. A carcaça, a ventoinha e o suporte do filtro são integrados, proporcionando um equipamento mais compacto. Acompanhe a máquina a conexão com duas entradas de 100 milímetros 4 polegadas para conectar uma ou duas máquinas. É um equipamento robusto e sua base mede 644 milímetros por 1.054 milímetros com altura de 2.100 milímetros.